Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje a gente vai falar um pouco disso aqui, mano, do Nintendinho, mais especificamente, o cartão de memória dele Enfim, onde tem, como achar, qual é o melhor Antes, vai deixando teu like, se inscreve no canal aí pra dar aquela força, aquela moral que o canal tá crescendo, né mano? A gente precisa muito da ajuda de vocês aí, eu falo a gente porque a família Nunes precisa de vocês também Então vem fazer parte, é vídeo novo todo dia, é live, é jogo, é dica de vez em quando E se tu curtiu essa dica, mano, quer saber mais alguma coisa, porque eu tô craque, hein, eu tô craque Já sei que a gente entende, hein Já deixa aí o comentário, tipo, ah Rafa, faz um vídeo mostrando os melhores jogos, sei lá, comenta aí Além do cartão de memória, que é o ponto principal, eu vou deixar alguns espessórios que eu comprei também pro Nintendo Switch Então vocês podem estar interessados, vai estar na descrição, não vou falar deles, não nesse vídeo Mas eu vou deixar na descrição caso alguém se interesse É só olhar meu vídeo de unboxing, que aparece tudo lá Enfim, famiu, vocês sabem que eu adquiri esse Nintendo Switch aqui, ó Mano, essa aqui é a segunda versão, né Eu era um sonho de consumo E eu fiquei sabendo algumas coisas, tipo, que os jogos são caro bagarai Eu era viciado no 3DS, né mano Tive 40 3DS só pra jogar cada versão que lançava de Pokémon Eu sou viciado em Pokémon, né Mas enfim, então eu comprei, realizei um sonho, comprei um Nintendo Switch E daí eu descobri que precisava de uma memória, mano Mas não era qualquer memória, era uma memória específica Então falei com o Calma Tô na Switch É um amigo meu aí, que é youtuber, grande youtuber, mano Coelho no Japão, né, ele conhece o Coelho no Japão Faz parte da equipe de Pokémon United Um do Coelho no Japão Confere lá Não sei se vai estar na descrição, mas enfim, confere lá É Calma Tô na Tô no Switch Calma Tô no Switch O cara é top Enfim, voltando aqui, mano Esse é o meu cartão micro Olha aí, ó, é micro mesmo 256 GB Só pra vocês aqui, eu comprei na Amazon Na Amazon Outra opção, na moral, é muito bom Porque realmente funcionou Todos os meus jogos estão aqui, mano Eu tenho Just Dance 2022 Pokémon Sword Eu tenho Pokémon Brilliant Diamond Eu tenho Roller Run Chips, que é de graça Fall Guys Mortal Kombat 1, mano Tudo que eu tenho tá aqui, tá ligado? Tá aqui, ó Até cuidar essa coisinha E eu já comprei de 256 GB Pra não ter problema de voltar à memória Esse é o grande problema Ah, mas eu vou pegar o de 64, mano Pega o de 256 Ou no mínimo o de 128 Que eu vou mostrar aqui pra vocês Então, corpo Bom, galera, esse aqui é o que eu comprei, mano Eu tenho que dizer que ele tem 808 mil avaliações Então, eu acredito aqui Se você for lendo as avaliações E vocês vão ver que o negócio é bom Esse é o valor que eu paguei, né? 245 Então... É um pouco salgado Mas, tipo, para pra pensar, mano Um jogo de Nintendo é bem muito mais que isso, né? Então, tá valendo, mano Tá valendo Um jogo oficial da Nintendo É, tipo, 299 Não baixa disso Então, garantir um cartãozinho de memória Pra poder baixar depois o jogo Jogo gratuito Tem monte de jogo gratuito Tem Crunch Room Tem YouTube Enfim, gente Então, esse tá 245 Lembrando que eu sou afiliado da Amazon Então, vai estar o link na descrição Pra vocês comprarem pelo meu link E aí, vocês me ajudam também, né? Tipo, porque o YouTube também não dá tanto retorno Então, vocês me ajudam comprando pelo meu link Beleza? Mas, se você achou caro Esse de 245 reais Lembrando que esse aqui, se eu não me engano É uma compra internacional Deixa eu só confirmar Essa aqui Esse aqui, mais especificamente É uma compra internacional Então, demora um pouquinho mais Aqui tá dizendo que vai chegar ainda esse mês, né? Hoje, eu tô gravando esse dia, dia 3 E chegaria no final do mês Dia 24 de agosto Então, mano É rápido bagarar igual Também tenho esse aqui Um amigo meu comprou Não é o Calma Eu tô no Switch Mas, também, compraram Esta versão de 128 GB Que eu falei, mano Não pega menos que isso Tá bem barato E é aqui brasileiro Brasileiro Eu volto a falar, galera Não gasta comprando de 128 GB Compro de 256 GB Já que vocês nunca mais vão precisar falar Tipo, ah, tem que comprar memória Não, mano Comprou essa aqui Provavelmente, só vai usar essa aqui Não vai precisar ficar trocando Então, essa é a minha dica Mas, também Quem quiser comprar 128 GB por 76,92 Vocês pensam Ah, mas se eu comprar 2 de 128 GB É mais barato que comprar um de 256 GB É, e não é, mano Esse aqui tem uma coisa melhor, ó Ele é um pouquinho mais rápido Esse micro SD Eu esqueci por quê, mano Mas, pesquisa aí Pesquisa aqui lá E pesquisa aqui Se não me engano Esse aqui tem um pouquinho É o mais rápido A velocidade Então, eu recomendo Agora, pra você Que quer uma coisa mais personalizada Personalizada? Zelda, tá ligado? Personalizada no próprio Switch Também é uma compra internacional É esse micro SD É o SDXC UHS Pra Nintendo Switch Esse aqui é o de 256 GB Tem o de 128 GB E vai ter o do Zeldin A64 Mas, mano Ah, enfim, mano Mas, enfim, ó O preço é um pouquinho mais barato Mas, eu volto a bater na tecla Cara Se dá pra pegar Pega acima do 128, tá, mano? Essa é a minha dica Real oficial Porque o meu aqui, ó Tem pouco Não tem um tanto jogo o dia inteiro Mas, tá cheio quase, mano Tá, tipo Usando Mais de 100 GB Tá ligado? Mas, enfim Vai ter os dois Mano, tudo que eu tô falando Vai tá na descrição, tá? Eu vou deixar, tipo Ah, cartão micro SD Vida do Mario Cogumelo Mario Tipo Ah, cartão SD Estrela Mario Entendeu? Vou deixar tudo bonitinho Aqui na descrição Pra você quiser Pela personalização Não vale tanta pena 357 O outro tava Cadê o outro? Ah, perdi 245 É Daí vocês pensam Ah, vale mais 15 reais Pra pegar um personalizado? Se vale pra você É beleza, mano Eu talvez Eu não pegaria, né? No caso Eu não peguei, né? Eu não peguei Porque, pô 15 de conto É 15 de conto, né? Enfim Também temos Isso aqui é Um é compra internacional Que é um De centavos mais barato E outra É brasileira Então essa aqui, mano É dela Brasil Essa que chega rápido É brasileira Então essa aqui Tá só de Nossa 29 de agosto A 6 de setembro Então, na moral Eu vou botar só A do Brasil, tá, mano? Porque, mano Compra internacional É demorada pra caralho E essa aqui De 800 Quase 1 milhão De vendas É do Brasil Então pode confiar Eu falei pra vocês Eu tô usando Eu comprei Ano passado, mano E tô usando De boas Jogo Tem algumas horinhas De jogo Tudo 100% Então eu posso Falar por mim Eu comprei Esse link brasileiro Que é o de 256 GB Eu falo por mim Tá, não Só vê as avaliações Mano Tem 5 estrelas Um negócio Enfim, pessoal Então voltando aqui Lembrando Esse é o meu Pra não dizer Que eu tô mentindo 256 Eu comprei Por aquela coisa Todos os links Dos produtos Que eu mostrei Do cartão de memória Pro Nintendo Switch Bom, tá na descrição Tá, lembrando Que eu sou afiliado A Amazon Você comprando Ah, não vou comprar O micro SD Mas clica no link Se tu quer comprar Outra coisa Vai me ajudar também Tá, tipo Clicou no link Ah, não quero Esse micro SD Mas eu quero Um jogo do Mario Você vai tá me ajudando Também Então, gente Muito obrigado Não esquece De deixar o like também Vídeo de outras coisas Do Nintendo Switch Curiosidades Melhores jogos Ou mesmo Gameplay de algum jogo Comenta aí, mano Então, muito obrigado Quem chegou até aqui Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Me seguir no Instagram Arroba Não desaparecendo aqui Basicamente Então, gente Muito obrigado Valeu Falou E fui